Olá, está começando De Frente com a Lei e no programa de hoje vamos conversar com o vereador Henrique Silva do PCdoB. Ele vai falar sobre o projeto recém apresentado na Câmara Municipal de Caxias do Sul, voltado, se pudermos usar esse termo, o vereador, regulamentar ou disciplinar melhor o sistema de segurança para reparos e reformas que constantemente acontecem nos edifícios do município. Tudo bem, vereador? É um prazer receber. Tudo bem, Fábio. É um prazer estar aqui. Vereador, gostaria que o senhor detalhasse, então, o senhor, logo que apresentou, já comentava, tanto em plenário quanto nas reuniões internas da Câmara, de que a maior parte dos edifícios muitas vezes não apresentam suportes e programas adequados no sentido de se preparar para reformas, para que as pessoas entendam. Uma reforma em um prédio implica diversas etapas, colocação de acessórios, guindastes, andames, e nem sempre o prédio dispõe da estrutura mais adequada para receber esses procedimentos que frequentemente acontecem e são inevitáveis. Para quem mora em edifícios, sobretudo, sabe do que nós estamos falando. Como é que o senhor pode nos detalhar para nós avançarmos nesse tema? Fábio, esse projeto foi pensado e apresentado aqui na casa por um debate que foi constituído com o pessoal da área do setor da construção civil. Tanto o sindicato de empregados da construção civil, como também o sindicato patronal, que representa o setor das empresas da construção civil e também com o Ministério do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho. Então, foi determinante para que eu apresentasse esse projeto. O projeto tem, na sua essência, procurar constituir duas questões fundamentais. A primeira delas, a questão de segurança, para o conjunto dos trabalhadores, que vão desenvolver essa atividade em reformas e pinturas junto aos prédios. Então, a primeira questão que foi olhada é para a questão de segurança. E a segunda questão que foi olhada é que o sistema de ancoragem, conforme é determinado pela gestão do projeto, nada mais é do que deixar as esperas na própria estrutura do prédio, para que os trabalhadores que vão executar aquela reforma, aquela obra, eles possam já ter na estrutura do prédio o local apropriado para poder fazer a instalação dos equipamentos. Vereador, para quem não é do segmento da construção civil, o que vem a ser necessariamente uma ancoragem? São as esperas. As esperas, as esperas seriam, para quem está nos acompanhando especificamente, seriam engates? Engates, engates, que pudessem, então. As esperas, é isso, elas estariam colocadas na estrutura do prédio. Então, vai chegar ali o trabalhador, já vai estar ali, ele vai fazer o engate dos cabos de aço. Então, ele vai ficar já com essa segurança garantido, porque vai estar condicionado à estrutura do próprio prédio. Mas ficaria a amostra, a vista na fachada, ou de uma forma mais discreta? Não, ele vai ser feito dentro da estrutura de telhado. Ele fica na estrutura do telhado do prédio. Não prejudica a fachada. Não vai prejudicar a fachada, não vai prejudicar nada. A diferença é que hoje, como é que é feito? Hoje o sistema é feito por contrapeso. Então, é usado hoje, botado no telhado e é feito por peso. Então, tu vai botar o peso suficiente para que aquele peso possa ficar proporcional à questão do equipamento que tu está usando. Então, a diferença é que tu não vai mais estar usando essa questão de contrapeso. E o que tu vai ter, sim, é uma espera já na estrutura do prédio, aguardando quando for necessário o uso do equipamento e poder estar engatando onde já está determinado para essa finalidade. Como é que funciona esse sistema de contrapeso? Hoje, geralmente, é usado com sacos de areia. Coloca uma determinada quantia, prevendo o quanto deva pesar o próprio andame, com o trabalhador, levando em conta também a altura, se faz esse contrapeso. E há registros de alguns prejuízos com relação a isso? Sempre. Porque o que ocorre hoje? O tal do contrapeso hoje, ele é condicionado ao telhado. Então, ele é procurado buscar o local mais resistente do telhado para que possa estar sendo adequado essa questão do contrapeso. Quando tu termina de fazer a reforma do prédio, geralmente, tu tem que fazer a reforma do telhado. Então, isso também vai acabar não existindo mais, porque tu vai trabalhar essa questão de fazer na estrutura, vai ficar adequado ali. E isso vai trabalhar fundamental essa questão de tu terminar com o sistema que é hoje, de contrapeso, para um sistema inovador, que vai proporcionar a questão das seguranças, mas também um sistema permanente que vai dar condições para qualquer reforma que for constituída naquele prédio. Os ganhos para o trabalhador são óbvios. Eu lembro diversas vezes, sobretudo, o Vânios Corte, que é o nosso representante do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul, traz relatos de acidentes de trabalho, diversos problemas que são registrados. E na questão do próprio morador, vamos supor, o telespectador que está nos acompanhando e que reside em edifícios, o que também o morador ganha com esse sistema? É possível sentir logo numa primeira reforma, digamos, para aquele morador que habitou em outras oportunidades e edifícios que não dispunham dessa tecnologia, agora passam para um edifício que tem ou adaptam o seu edifício. O que se nota já num primeiro momento para quem reside? Quais são as vantagens? O morador ganha em alguns momentos. O primeiro que ele vai ter garantias que a obra que está sendo executada no edifício dele é uma obra que vai estar sendo executada com segurança. Então, a primeira questão é essa. Ele vai ter essa garantia da segurança. Não vai ter ali o risco que possa ocorrer de um acidente vinculado a essa questão de contrapeso. A segunda questão é que ele ganha no bolso, ganha nos valores, porque toda vez que é feita uma obra no prédio, geralmente ela é destinada e ela é dividida com os moradores. Então, ele vai ganhar também. Por quê? Porque o sistema dá a condição de ser mais uma questão econômica, não vai ter esse risco de estar estragando o telhado. Então, de uma forma econômica, também o morador vai estar sendo beneficiado. E o contrapeso onera também o serviço? É cobrado à parte? Onera, porque você tem que ter a questão daquela base do contrapeso. Você tem que ter, por mais que a empresa procure desenvolver o seu trabalho, o valor do custo está sendo colocado dentro da questão da obra. E não vai onerar em grandes questões na construção do prédio. Porque você vai deixar as esperas ali, já dentro de um projeto que vai ser constituído na própria questão do prédio. Então, o arquiteto já vai estar olhando para deixar essas esperas de uma forma mais adequada já com a base da constituição das reformas. E a manutenção desse próprio aparato se inclui dentro de tudo aquilo que já é feito num prédio, desde jardinagem, a questão elétrica. Todo prédio passa permanentemente por manutenção e esses suportes estarão incluídos também nisso para que eles estejam sempre aptos, digamos assim, a receber reformas quando se fizer necessário. Nessa linha, né? Não, é isso. Se tu for olhar para a questão hoje, ela tem essa base necessária. Já existem prédios aqui em Caxias que já se adequaram a isso. Exemplo aqui, o Parque do Sol, um dos prédios maiores que nós temos aqui no nosso município e também, eu acho que no estado, ele já se adequou, ele já botou esse sistema de ancoragem, porque é um prédio que vive numa reforma permanente. Então, eles já entenderam da necessidade de ter isso como um sistema de segurança. Então, acho que essa questão é uma conscientização também, porque tu vai trabalhar essa questão concreta em relação ao quadro da segurança. Nesses debates que o senhor travou e logo na sua primeira manifestação, o senhor referiu os diversos órgãos e entidades que participaram desse debate. Há relatos dos mais diversos, de acidentes que acontecem na construção civil, mas, especificamente, o que mais lhe preocupa, lhe apavora desses acidentes que são rotinas nas obras e que, porventura, chegam a levar a óbito em alguns casos? O projeto, ele foi apresentado em cima de duas demandas. O primeiro projeto, esse que nós estamos aqui tratando, que é a questão da ancoragem. Então, esse é um projeto. E o segundo projeto, que está também apensado a esse, da ancoragem, é o projeto de fiscalização da área do setor da construção civil, das obras. De quem é esse projeto? Também é meu. Também é seu. Também apresentei esse projeto, para que a gente possa trabalhar de uma forma conjunta. Quando o senhor fala apensado, para quem está nos acompanhando, é um termo legislativo que significa anexar. É quando duas matérias têm temas semelhantes, que se harmonizam, então, ao invés de tramitarem, pela casa, dois textos em separado, eles se juntam para facilitar o processo de análise, aprovação e, posteriormente, entrar em vigor. Isso. Então, se tu olhar para a construção civil, ela já vem dado, nos últimos períodos, alguns passos para essas matérias de segurança. Tu olha as obras hoje, hoje tem as telas, que até então, no passado, não existia, né? Então, hoje tem as telas protetoras na construção. Os tapumes. Que faz com que, realmente, hoje, o risco de cair qualquer material não seja direto na calçada. Então, ele vai ter uma queda que vai cair dentro da área já pré-estabelecida, que é a área já protegida com os tapumes também. Então, esses avanços são necessários. É tu olhar para um processo onde qual a economia aqueceu, e a área da construção civil, principalmente em Caxias, ela teve uma demanda muito grande, nunca se construiu tanto como se constrói agora. Então, eu acho que, assim, é necessário a gente olhar para o todo. Entre eles, essa questão de pensar pela área da questão de segurança e também pela questão de economia. Como observador, o senhor tem sentido, da parte dos incorporadores, dos empreiteiros, que lançam mão dos edifícios, essa atenção? Ou vem muito mais de uma força fiscalizadora do poder público, que, daí sim, faz com que todos se adequem à boa vontade entre os empresários com relação a esses dispositivos e outros que já são realidade em Caxias do Sul? Esse debate foi feito com o sindicato da área das empresas, da área da construção civil. O sindicato patronal, ele já fez esse debate de uma forma interna dentro da sua estrutura de organização. E eles também são partes que ajudaram a construir o projeto. Então, o projeto já nasce também com esse aval do segmento empresarial, que é um projeto que já tem esse debate já feito no segmento, tanto dos trabalhadores como também das empresas. E também com os órgãos fiscalizadores, porque esse projeto também, ele vai dar condição para que o Ministério do Trabalho possa ter esse projeto disponível também para fiscalizar no dia a dia essa questão do desenvolvimento do trabalho. O Ministério do Trabalho, eu citei anteriormente a questão do Vânios, que representa aqui Caxias do Sul. O senhor chegou, vocês chegaram a conversar ou a prever, claro que é difícil fixar número, vocês têm uma ideia do que representaria, vamos supor, esta lei em vigor, para quem está nos acompanhando, entenda, ela vai ter que passar pelas comissões, ser debatida em plenário. Então, o projeto recebendo a aprovação dos vereadores ainda dependerá da sanção do prefeito, para daí sim se tornar lei e os órgãos de fiscalização cobrarem o seu cumprimento. Vocês têm uma ideia do que representaria em termos de impacto? Já se chega a prever redução de acidentes por conta do vigor dessa lei? O que o senhor espera de impacto dessa lei? Eu acho que nós não chegamos a fazer um levantamento mais em relação ao impacto que teria essa questão. O que isso poderia trabalhar pela redução dos acidentes de trabalho? Então, isso, tanto os dois sindicatos vão estar debatendo isso. O que a gente debateu com o próprio doutor Vânios, quando a gente tratou essa questão do projeto, foi salientado pelo Ministério do Trabalho, que o projeto vem ao encontro da diminuição dos acidentes de trabalho. Então, a essência é essa. Então, não podemos medir o impacto que isso daria. Mas, como não é um projeto protetivo, que vai trabalhar essa questão de proteger os trabalhadores no seu desenvolvimento do trabalho, a tendência é que realmente a gente não veja mais aquela cena que às vezes se assiste pela TV, de ter ali um jaú pendurado só por um lado, e o outro lado despencado e um funcionário ali, um trabalhador, se segurando e aguardando que cheguem os bombeiros para o salvamento daquela vida que está exposto ali no risco do acidente. Então, eu acho que a ideia é isso, é trabalhar essa questão protetiva mesmo. Então, ele vai ter o seu momento, que vai ser apurado, o que isso diminuiu ou não diminuiu em relação aos acidentes, mas ele nasce com essa vontade de ser um fator protetivo. Porque, muitas vezes, o trabalhador, e isso não é exclusividade da construção civil, em diversos segmentos se nota isso, não só na questão de obras, da área humanística também, muitas vezes o trabalhador se sujeita a algumas condições pela própria necessidade de receber a remuneração e não perder o emprego. Vocês têm se preocupado também, o senhor que vem da área de sindical, é importante também conscientizar a categoria de não se submeter a determinadas condições. porque também, na medida em que o trabalhador, a categoria, se une e exige as condições necessárias, a gente não está falando de luxo, nós estamos falando de condições primárias, sobretudo, que protejam a vida de quem está trabalhando. Há também um esforço nesse sentido, porque muitas vezes, como eu falei, o sujeito acaba aceitando uma condição que não é a ideal, e muitas vezes coloca em risco a sua vida. Eu acho que essa é a questão importante que o projeto apresentado, é ter sido apresentado com concordâncias das duas partes envolvidas, empregados e empregadores. Por quê? Porque isso passa pela conscientização. Primeiro, do empregador, de quem está com a execução da obra, de ele poder dar as condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Então, a primeira questão é essa, a conscientização por parte das empreiteiras, de quem está empregando. E a segunda é do empregado pela questão do uso dos equipamentos de segurança de trabalho. E isso, tanto o sindicato de empregados, patronal, e também através do Ministério Público e do Ministério do Trabalho, eles têm um grupo que se reúne a cada 60 dias, e eles têm um trabalho operacional de fazer visitas às obras, de conscientizar os trabalhadores na questão do uso dos equipamentos, porque aí passa a ter a primeira questão da importância, que é pela questão do uso. E depois, pela questão da conscientização dos empregadores, para que aqueles equipamentos sejam equipamentos de acesso aos trabalhadores. Então, o trabalhador tem que ter o acesso ao equipamento. Então, tudo isso é um processo de trabalho, que já vem por alguns anos já sendo feito pelas partes envolvidas, e eu tenho certeza que eu acho que o projeto vai vir também nesse sentido, de ser uma ferramenta a mais para o trabalhador, para o empregador e também para os órgãos fiscalizadores. Então, por isso que eu acho que ele já nasceu com essa vontade, de ser um projeto realmente que vai vir ao encontro dessas quatro partes envolvidas. Na mesma linha que o senhor coloca, quando cita os equipamentos, não só a disponibilização, mas como o interesse de todos utilizarem, lembra-se a questão do capacete, que hoje parece tão óbvio o sujeito chegar em uma obra e colocar o capacete. Mas, em determinado momento, sequer os trabalhadores entendiam exatamente a importância de usar aquele capacete. Eu lembro que vem de muitos anos, as autoridades, quando vão visitar obras em andamento, colocam o capacete. Então, aquilo ali foi gerando uma cultura de que chegou no empreendimento, chegou em algo que está em construção, a primeira coisa a fazer é procurar o capacete para evitar um acidente. Sem dúvida, né? Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, temos ainda alguns minutos. Gostaria que o senhor fizesse suas últimas considerações e tocasse, eventualmente, algum ponto relativo ao seu mandato, não só com relação ao projeto em si do qual nós estamos tratando. O senhor considere importante, então, nessas últimas considerações. Eu acho que o meu mandato já vem se constituindo também dentro desse olhar dos trabalhadores. Eu venho junto à casa procurando constituir essa questão com base na medicina e segurança do trabalho. Apresentei um projeto também que está vinculado a que a data de 22 de julho seja o dia municipal preventivo na questão do acidente de trabalho e das doenças profissionais. Então, eu estou procurando trabalhar essa questão do mandato, dando um olhar nessa questão da medicina e da segurança dos trabalhadores. Eu acho que a gente tem um mandato voltado para a representação do conjunto da sociedade de Caxias, mas também esse olhar diferenciado para essas áreas dos trabalhadores, para essas questões necessárias. Eu acho que isso também é fundamental para a gente poder desenvolver o trabalho no dia a dia junto à casa. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Então, estamos chegando ao final do nosso programa, lembrando que o projeto do vereador Caso Vire Leire vai atingir edifícios que tenham pelo menos quatro andares. Espero que as pessoas entendam. Eventualmente não vai pegar edificações menores. É a partir de quatro andares. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos, então, com o vereador Henrique Silva, do PCdoB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto